Fala aí, turminha! Professor Luiz com vocês para fazer uma questão que envolve propriedades da potenciação. Mas antes, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo possa ser levado para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba notificações de novas postagens. Vamos então resolver essa questão envolvendo propriedades da potenciação. Beleza, turminha! Vamos lá, então, resolver esta questão. 2 elevado a x é igual a 3. Eu tenho o valor de 2 elevado a x. Eu quero 4 elevado a menos 2x. Primeiramente, eu vou pegar este 4 e vou reduzir este 4 em uma potência de base 2. 2 ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado. Como que eu vou escrever isso, então? Assim, 2 ao quadrado elevado a menos 2x. Isso vai ser igual... Olha, potência de potência. Eu vou multiplicar os expoentes. 2 elevado a menos 4x. Gente, menos 4x é menos 4 vezes x. E quando é que eu tenho no expoente uma multiplicação? Quando eu tenho potência de uma potência. Eu posso escrever, então, assim. 2 elevado a x. Tudo isto elevado a menos 4. Reparem. x vezes menos 4. É menos 4x. Então, beleza. Escrevi de forma diferente. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 elevado a x igual a menos 4. Só que 2 elevado a x eu conheço. Vale 3. Então, eu vou trocar 2 elevado a x por 3. 2 elevado a x é 3. Então, fica 3 elevado a menos 4. Vamos lembrar de uma regrinha matemática que fala assim. A elevado a menos n é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a n. Nós vamos usar esta regrinha aqui. Quando o expoente é negativo, ao invertermos a base, o expoente fica positivo. Então, 3 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 4. E 3 elevado a 4 é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. E isso vai dar 81. Então, tudo isso vai ser 1 81 avos. Beleza, turminha? Gostou do vídeo? Então, compartilhe. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Venha você fazer parte do canal. Vamos matematicar. Tchau, tchau.